PNL e Coaching trouxeram soluções, trouxeram visão, trouxeram ação, trouxeram novas perspetivas. As variáveis que nós temos internamente são tantas que nós não conseguimos só por um comportamento de uma pessoa que é a ponta do iceberg ter noção nenhuma do que está escondido lá por baixo. Muitas vezes nós sentimos-nos presos nas nossas vidas e sentimos que estamos quase dentro de um frasco e que não conseguimos sair, não conseguimos ter alternativas, ver outros mundos, outras perspetivas do mesmo desafio que estamos a viver. E a PNL entrega-nos isso, entrega-nos a possibilidade não só de ver outras perspetivas, mas também de criar outros caminhos e outras resoluções. Os sofrimentos não desaparecem assim do nada, o que muda realmente é a forma como nós lidamos com os acontecimentos. Felicidade acontece quando aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes e aquilo que tu pensas são a mesma coisa. Porque é de ti que estamos a falar aqui. E este programa de auto-coaching é um programa onde tu vais conseguir colocar estas perguntas. Onde estás? Por onde queres ir? E como vais fazer para chegar lá? Eu sou a Maria José, eu sou a Zida e o nosso curso está na cológica.com.